Carol Belli, também conhecida como Paniquete Carol, foi uma das panicates do programa Pânico na TV. Ela se destacou por sua simpatia, carisma e beleza. Além de seu trabalho como panicate, Carol Belli também é modelo, influenciadora digital e apresentadora. Uma curiosidade positiva sobre Carol Belli é que ela não se limitou apenas ao seu papel como panicate. Ela participou de diversos quadros do programa, mostrando sua versatilidade e senso de humor. Além disso, ela sempre foi elogiada por sua dedicação aos projetos e...